As famílias no Xangorói, em Benguela, já têm energia elétrica 24 horas por dia. Banza Congo, candidata a Património Mundial da Humanidade, eleição deve ser definida nos próximos dias pela Unesco. Este etíope formado em Biologia e Infecciologia é agora o novo homem forte da OMS. Tedros Ghebreiussos já tomou posse. Respeitamos a nossa terra, armamos o nosso povo, orgulhamos-nos da nossa cultura, investimos nos nossos atletas. Angola é a base da nossa identidade e das nossas cores. E juntos temos energia para irmos cada vez mais longe e fazer do nosso país uma terra cada vez melhor. Só na Angola. Boa noite, começou a ver as notícias no telejornal desta edição de 2 de julho de 2017. O Ministro da Defesa Nacional manteve hoje um encontro com o Presidente do Ruanda no quadro do reforço da cooperação entre os dois países. João Lourenço entregou uma mensagem do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, ao seu homólogo ruandês. Inamissível, o estadista angolano manifesta a necessidade de... ...de os Estados aprofundarem as relações bilaterais e de amizade. O Ministro da Defesa Nacional chegou hoje a Etiópia para representar o Presidente da República na 29ª Cimeira Ordinária de Chefe de Estado e de Governo da União Africana, que se vai realizar esta semana na capital etíope, Adis Abeba. O Ministro da Defesa Nacional saiu em Adis Abeba para representar o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, na 29ª Cimeira Ordinária de Chefe de Estado e de Governo da União Africana. João Lourenço foi recebido pelas autoridades etíopes com honras militares no aeroporto local. A Cimeira, que junta esta semana, os líderes africanos aqui em Adis Abeba têm as atenções viradas para o empreendedorismo juvenil. O Mungala vai aproveitar a cúpula para relançar as relações de cooperação e amizade com os Estados-membros da União Africana. O Ministro da Defesa Nacional é portador nesta deslocação de várias mensagens do Presidente da República, José Eduardo dos Santos, para os seus homólogos africanos no âmbito da cooperação bilateral. É portador de mensagens para um conjunto de chefes de Estado aqui de vários países do continente. Os que ainda reinantes em África, mais precisamente na região dos Grandes Lagos, também vão dominar a Cimeira da União Africana. Angola vai apresentar a sua posição para a resolução das crises políticas na República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Sudam do Sul. Vamos falar sobretudo da segurança no nosso continente com enfoque para a região dos Grandes Lagos. Em princípio vai ser essa a tónica da nossa intervenção. E na primeira atividade oficial do Ministro da Defesa Nacional aqui em Adis Abeba, destaca-se o encontro com o Presidente do Ruanda, Paulo Cagamé, no quadro do reforço da cooperação entre os dois países. João Lourenço entregou uma mensagem do Presidente da República, José Eduardo Santos, ao seu homólogo rwandês, à margem da Cimeira Ordinária do Chefe de Estado e do Governo da União Africana. Neste encontro entre o Ministro da Defesa Nacional, João Lourenço, e o Presidente do Ruanda, Paulo Cagamé, fez-se também uma abordagem sobre a reforma institucional da União Africana e analisou-se o pagamento de cotas por parte dos Estados-membros. Neste momento, Angola é o quinto maior contribuinte da União Africana. O orçamento da organização para o próximo ano também chega em cima da mesa. Estamos a falar de 855 milhões de dólares que a organização vai utilizar olhando para as suas atividades em 2018. Carlos Augusto, Ezequiel Pereira e Paulo Duda, TPA, Adis Abeba, Etiópia. A Cimeira começa amanhã e tem caráter ordinário. Da agenda de debates pontificam os conflitos armados que ainda se mantêm acesos em alguns países africanos, com destaque para a República Democrática do Congo, a República Centro-Africana e o Sudão do Sul. Também as políticas públicas para a juventude e a inovação, bem como a evolução de pequenos negócios, dominam a Cimeira. Angola vai apresentar na Cimeira a sua experiência em termos de empreendedorismo juvenil, o Projeto para o Jovem, que já empregou mais de mil jovens angolanos numa iniciativa do Executivo, pode servir de exemplo para os outros países membros da organização. A 29ª Cimeira Ordinária da União Africana aqui em Adis Abeba debate com profundidade o empreendedorismo no continente, na medida em que é preciso apostar cada vez mais na juventude para o desenvolvimento da África. Os líderes africanos procuram os melhores caminhos para a criação de facilidades no acesso ao crédito financeiro. Angola procura alinhar as suas políticas juvenis às políticas africanas, para que, em conjunto, sejam encontradas soluções específicas para os problemas da juventude. Lançamos já o roteiro sobre o dividendo demográfico e investimento na juventude, portanto, lançamos já a coisa de um mês atrás no nosso país, e este roteiro traz uma série de pressupostos que nós temos procurado cumprir, até porque já faziam parte, a grande maioria deles, do Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude, que resultou daquele Fórum Nacional que aconteceu em 2013. Portanto, no geral, que é o alinhamento do nosso programa com aquilo que são os indicadores do roteiro, a mobilização da juventude para a vida ativa, a inserção da juventude na vida ativa, a educação para o patriotismo, o empreendedorismo e a questão do emprego. Portanto, são as três grandes, as quatro grandes questões que nós temos estado a procurar. O empreendedorismo está em curso, enquanto Governo temos estado a procurar, para já, a sua inserção nos programas de ensino, a nível do Ministério da Educação, e depois temos procurado com que o Instituto Angolano da Juventude, a seu nível, vá também promovendo ações, em conjunto com o Conselho Nacional da Juventude, vá promovendo ações no sentido da mobilização e da educação da juventude para as questões do empreendedorismo, porque achamos que, mais do que a criação de empregos sem sustentação, é conseguirmos que os próprios jovens façam parte, também eles, do movimento da criação de empregos, através de iniciativas do empreendedorismo. Angola já aposta fortemente no empreendedorismo juvenil, e atualmente o ProJovem é a grande bandeira. Os resultados até agora alcançados, com esta iniciativa do Executivo, são satisfatórios. Nessa altura está com uma indicação de criação de postos de emprego, quase a chegar aos mil postos de emprego, com 74 projetos aprovados, em princípio a perspectiva é que para já haja essa garantia da criação de mil postos de emprego. São ações que têm que continuar, vamos continuar a trabalhar nelas, e esperamos que se expanda ao longo dos próximos anos. A Cimeira Ordinária de Adis Abeba é também uma plataforma para a troca de experiências entre os Estados-membros. Aqui, Angola vai apresentar a sua experiência relativamente ao empreendedorismo juvenil, e os resultados práticos dos vários projetos em execução. O nosso Forno Nacional da Juventude, que foi promovido pelo Presidente da República, ficou como um indicador e um marco do continente e do mundo, porque terá havido muito poucos eventos promovidos por chefes de Estado e com aquele resultado. Por além de outros, agora trazemos já a questão do ProJovem, vamos procurar apresentar como um elemento que confirma o engajamento dos Estados em investir para a juventude. A Angola vai partilhar assim com os Estados-membros da União Africana o ProJovem, e apresentar as suas vantagens no quadro do empreendedorismo juvenil. Carlos Augusto, Ezequiel Pereira e Paulo Duda, TPA, Adis Abeba, Etiópia. O município de Caimbambo tem a maior população bovina ao nível de toda a província. Os criadores de gado na região estão, entretanto, determinados em melhorar a qualidade dos animais e, com efeito, criar mais animais. O Caimbambo é turismo, é agricultura, com a bandeira na produção dos melhores citrinos do país e tantas outras como a produção de maracujá. Mas a nossa abordagem tem, nesta edição, outro rumo. É, pois, sobre a criação de gado de que vamos falar. O município, essencialmente agropecuário, controla mais de 200 mil cabeças de gado bovino, tem mais de 180 mil caprinos, 7 mil ovinos, 88 mil suínos e mais de 180 mil galináceos. Estou a criar uma meta de 457 cabeças de gado. Nós queremos ter a economia para o município do Caimbambo e ver se ajuda a navegar o nosso país. Estamos a lutar para ver se vamos diminuir a importação de carne. O clima e as terras são propícias para a criação de animais e não é por acaso que o Caimbambo detém o título de maior produtor de gado ao nível da província. As manadas crescem todos os dias e a nova geração do efetivo já tem forças para andar-se. A oferta do leite é grande no Caimbambo, mas o seu manuseio, conservação e venda precisam de mais incremento para uma maior geração de renda. Estamos a esperar a nossa direção a ver se nos consegue ou apareça um empresário também que traz uma fábrica de tirar leite e fazer queijo. Centenas de pastores cuidam do gado por toda esta região e em contrapartida conseguem com o seu trabalho o pão do dia a dia. É a tradição dos nossos pais, né? Eu sou de Clang, cresci mesmo no gato. A peripneumonia contagiosa, o carbuncle sintomático e a dermatite nodular são as doenças que mais afetam o gado por estas paragens. Quando chega a fase de campanha de vacinação eles têm acompanhado de perto a imunização, a sua criação. O gado tradicional, as raças nele, breman, cebu e os cruzamentos de holandesa são as que mais predominam no Caimbambo. O município do Xongoroi, na província de Benguela, vai contar com uma fábrica de concentrado de sumos para o aproveitamento da produção de citrinos. Mais de 120 agricultores estão fortemente engajados na produção de citrinos. Os solos do município do Xongoroi são favoráveis à agricultura diversificada. As fazendas que anteriormente estavam abandonadas estão atualmente a dar o ar da sua graça. Com a extensão de um hectare, nesta fazenda foram empregados 25 jovens, muitos deles vindos das cidades de Benguela e Lubito. Estão empenhados na plantação de citrinos. Temos aqui limão, laranja, tangerinas e posteriormente vamos ter aí hortícolas, estamos à espera o próximo mês. Este ano será positivo, esperamos uma boa colheita, de momento, veremos o tempo só. A vantagem desta fazenda é de ter o percurso normal do rio ao lado, que através da bombagem faz a irrigação dos campos com normalidade. Xiluxua é também uma das fazendas que pretende atingir níveis satisfatórios de produção, sobretudo em citrinos. A sua colheita é feita ininterruptamente durante todo o ano. A produção ultrapassa a capacidade de procura. Para fazer face à situação, está a ser instalada uma fábrica no local para a produção de sumos e água mineral. 150 jovens ganharam aqui o seu emprego com o compromisso de trabalhar os mais de 1.080 hectares de terra subdivididos até para a pecuária. Completamente da parte dos citrinos, a previsão é de alimentar uma nossa futura fábrica de bebidas que são sumos e água mineral. A administradora municipal do Sangorói, Idalina Carlos, disse que o município está comprometido com o desenvolvimento. Está a ser desenvolvido um programa com a EDA no sentido de mobilizar e sensibilizar a população para aquelas culturas mais resistentes à estiagem, como a mandioca, a batata doce. Os produtos nestas duas fazendas são escoados para vários mercados do país. Agora veio conhecer a Nova Angospense, que é uma empresa implantada no polo industrial do Bengo. Há dez anos está vocacionada a produção em grande escala de casas pré-fabricadas, portas e janelas de alumínio, e há três anos decidiu apostar na produção de chapas. Atualmente está com uma produção de pelo menos 120 mil chapas por mês. É a primeira fábrica de chapas do município cedo da província do Bengo e foi implantada numa área de 3.800 metros quadrados. No estaleiro, o processo obedece a três etapas. A primeira começa com o transporte da matéria-prima, um composto de aço, alumínio e zinco que pesa entre 500 e 600 quilogramas. A segunda etapa passa pela colocação do material nestas máquinas de tecnologia moderna que dão formato às chapas e efetuam cortes à medida de forma automática. São onduladas, caneladas, tipo telhas e painéis sanduíches de 3 a 6 metros de comprimento. Nós temos uma capacidade instalada de 4 mil chapas dia. O investimento de perto de 3 milhões de dólares veio atender as necessidades do setor da construção civil. por um lado e por outro gerou empregos. Estava na mecânica, agora estou na área da fábrica de chapa. Estou aqui ao mês. Nós somos um universo de 200 e tal trabalhadores e nós só temos 4 expatriados. O que penso ser muito bom, se qualquer uma das empresas no país seguisse esta cifra, nós estaríamos muito felizes. De acordo com a presidente do Conselho Executivo da Nova Angle Spencer, há a previsão a expandir o negócio, daí que lança o apelo ao setor bancário no sentido de apoiar iniciativas do gênero. Agora, como vê, tivemos uma alufada de matéria-prima e como está mesmo no fim, temos que reduzir a produção. Em vez de fazermos 4 mil, vamos fazendo 1.500, 2 mil, para mantermos a mão de obra. A sede municipal do Xangoroi, província de Benguela, está agora melhor iluminada com a instalação de pelo menos 11 grupos geradores para iluminação pública e também domiciliar. Pelo menos mais de 500 mil, pelo menos mais de 500 famílias estão nesta altura a beneficiar já do fornecimento de energia elétrica 24 horas por dia. A comunidade é alimentada através de 11 pequenos grupos geradores que fornecem energia elétrica a mais de 587 consumidores da rede domiciliar e pública. As famílias receberam com agrado o fornecimento de energia elétrica, mas devido aos custos com os combustíveis, os geradores funcionam no período das 18 às 0 horas. Este casal aproveita o máximo o fornecimento de energia elétrica para acompanhar as notícias do país e do mundo. Anteriormente era difícil, estava na escuridão, as condições eram, atualmente está diferente. As crianças acompanham, portanto, a parte das 18 horas, o Ecos e Factos e outros programas importantes. O Xangoroi de ontem e o Xangoroi de hoje é aquilo que eu estou a dizer às pessoas, é melhor visitar o Xangoroi para quem já conheceu. As noites tornaram-se mais coloridas e animadas. Os jovens procuram agora aproveitar as noites mais iluminadas para se divertirem. Com o melhoramento do fornecimento de energia elétrica, a circulação de pessoas e bens no período noturno ficou mais segura. Temos energia e a esta hora dá uma vida à igreja, dá uma vontade. Temos muita energia. Antigamente, nós tínhamos problema de circular de noite por causa da escuridão, também houve os bandidos e com essa energia já nos permite fazermos tudo. Os motoqueiros, vulgo cupapatas, que exercem o serviço de mototáxi, também viram facilitada a sua atividade no período noturno. Matias Damasio, o menino do disco de ouro, foi recebido em apoteose na cidade portuguesa do Porto. Saiba mais já a seguir. Então estamos de volta para a segunda parte do Telejornal, aqui agora para recordar os assuntos essenciais da atualidade que marcaram a última semana. A Assembleia Nacional aprovou por maioria o estatuto dos ex-presidentes e vice-presidentes da República após cessação de mandatos com uma nova versão sem a designação de imérito. Na sessão em que foram retiradas as propostas de lei do Código Penal e também das chefias militares policiais e também dos serviços de inteligência, a Assembleia Nacional aprovou por unanimidade a lei de bases do poder local e a lei de prevenção e combate ao terrorismo. E voltamos para o estúdio e saudar os nossos convidados habituais ao final de semana nos comentários que se impõem aos assuntos mais importantes da última semana. Fernando Ribeiro boa noite obrigado por estar aqui connosco boa noite Alexandre e não está no estúdio em Luanda mas no estúdio da TPA na cidade do Lubango Fernando Heitor boa noite e muito obrigado por estar aí e poder comentar connosco os factos desta semana e começo justamente por si Fernando Heitor esta lei que estabelece o estatuto para os ex-presidentes e ex-presidentes da República a postação de mandato qual é o caráter que ela tem nesta altura que estamos a aproximar-nos das eleições? Muito boa noite aos três professores agradeço imenso mais esta oportunidade e eu devo dizer que foi graças à coragem partidária sentido de Estado e realismo político de vários deputados da Assembleia Nacional que esta lei foi aprovada e foi bom que tivesse sido aprovada a lei porque isto mostra que os angolanos têm um sentido de Estado de dimensão futurista esta lei tem uma visão futurista nós devemos dar dignidade apoiar materialmente e dar proteção física a todos os líderes que foram os mais altos magistrados deste país de resto um dos e a Assembleia Nacional do seu parceiro final depois pode fazer recomendações nessa perspectiva agora é salutar a aprovação da conta é salutar que o Tribunal Constitucional demonstre que há apesar de tudo inconformidades irregularidades omissões preciso saber e aí os deputados têm um papel fundamental onde estão as irregularidades onde estão as omissões e depois discuti-las e responsabilizar quem as fez muito bem o vice-presidente da república inaugurou a segunda central de aproveitamento hidroelétrico de Cambambe na província do Quanzanorte que ampliou a sua produção energética de 180 para 960 megawatts para beneficiar 8 milhões de pessoas no entanto foi construída uma moderna subestação de onde partem as linhas de alta tensão que escoam já essa produção energética para a capital do país e todas as restantes províncias da região norte incluindo o Zaire estando nesta altura em curso a interligação com a Gabela província do Quanzasul que depois vai permitir fazer chegar a energia elétrica produzida em Cambande na província de Benguela são caminhos que apontam para uma independência energética cada vez mais salutar para o país e eu pergunto ao Dr. Fernando Heitor o que é que deverá digamos ser feito para que de facto a produção energética que se está a fazer em Angola possa de facto fazer-se sentir no seio da população que fica muito à espera deste produto ok ora deixa-me como analista político protagonizador de coragem de honestidade intelectual e de impassalidade enquanto opinion maker não é? devo dizer felicitar e aplaudir este executivo por estar a fazer no domínio da energia aquilo que eu considero correto e correto porque porque no domínio da energia o executivo está a produzir mais para distribuir mais e melhor energia elétrica para as empresas e para as famílias e o maior pausa aumenta quando verifico que esta maior produção está a ser feita com base em fontes de energia limpa energia limpa e renovável se nós queremos de fato o desenvolvimento econômico e queremos o progresso social neste país este desenvolvimento econômico e progresso social demandam energia elétrica precisamos de iluminar as estradas as ruas de toda Angola precisamos de iluminar as residências levar energia elétrica as residências e as fábricas de toda Angola então temos que ter a honestidade intelectual de dizer que o executivo está no bem-vindo em termos energéticos é uma questão repara veja só que nós temos a barragem de Lhauca acabamos de inaugurar o arteamento da barragem de Cambambo está em projeção foi lançada uma pedra já para a barragem de Cacuno Cabasa temos que dizer se tivermos honestos temos que dizer que o governo está no bem-cadinho muito obrigado estou preocupado em produzir mais energia para melhor distribuir e para dar mais energia às pessoas e às empresas obrigado Fernando Ribeiro sabemos que se por um lado está a ser feito este trabalho de produção de energia elétrica levanta-se muita preocupação relativamente à questão da distribuição fazer chegar a energia elétrica ao consumidor final que são as famílias e as empresas o que é que deverá ser feito para otimizar digamos assim a relação entre a produção e o consumo final bom o projeto que o governo tem me parece que deve interligar estes dois fatores porque só assim eu iria compreender este esforço financeiro enorme que o executivo tem estado a fazer normalmente da produção de energia elétrica como disse bem o professor Heitor para além de Laúca de Loteamento de Cambambe de Caculo Cabassa tem o ciclo combinado do Soio tem Gov Luma 1 enfim há um conjunto de investimentos para o aumento da produção que são enormes e que me parece que nos próximos 5 a 10 anos irão mitigar em grande medida aquilo que são as nossas dificuldades as nossas debilidades o nosso déficit de energia elétrica agora é preciso casar isso com a distribuição como disse bem o Alexandre esse investimento também tem sido feito na mesma proporção na distribuição e a mim parece-me que para além da rede de distribuição há um outro fator importante que é a ligação às casas permitindo que essas pessoas depois possam ter contadores e possam pagar para rentabilizar o esforço que o governo está a fazer portanto nós não podemos pensar que esse investimento é um investimento que o Estado faz em abono da verdade para ajudar as famílias na perspectiva social na perspectiva econômica nós não conseguimos diversificar a economia em termos de energia elétrica e energia elétrica limpa que é ainda muito melhor mas é preciso que as pessoas também tomem consciência que o facto de usufruir energia elétrica de maior qualidade e que possa ser de forma estável faz-nos com que também tenhamos a obrigação de poder pagar de forma constante o problema da conservação das instalações elétricas os PT's que são vandalizados pelos cidadãos principalmente nas zonas periféricas e daí o meu apelo daí o meu apelo é justamente nessa perspectiva que eu estou a tentar de forma pedagógica passar esta mensagem tanto devemos reconhecer o esforço do executivo mas todos nós enquanto cidadãos também temos que colaborar temos que fazer a nossa parte primeiro pagando e depois também conservando todos os equipamentos enfim e denunciando sempre que existirem atos que prejudiquem isso porque não há dúvidas que nós só vamos nos desenvolver dar um passo em frente quando reduzirmos esses custos de contexto quer com a energia elétrica quer com a água putada porque ninguém vem fazer um investimento num país onde sabe que terá de colocar um gerador terá de pagar combustível terá de colocar um tanque terá de ter a retrobomba enfim o custo fica sempre muito mais fica sempre muito maior e faz com que depois o produto final acabe por ser mais caro tanto eu acho que um passo em frente são mais 700 megawatts que vão permitir que estabilizemos e esperemos agora que no dia 21 ou 22 de julho entre a primeira turbina de Laúca e que os angolanos de norte a sul possam sentir que felizmente a nossa energia elétrica está a melhorar está a estabilizar porque efetivamente nós passamos enfim por situações que não devemos estar a passar depois de 15 anos em paz muito obrigado Fernando Ribeiro vamos então passar para um assunto incontornável da atualidade doméstica a campanha eleitoral que está a ser desenvolvida pelos partidos concorrentes começando pelo MPLA que defende para já garantias e liberdades dos cidadãos garante também a continuidade da reconstrução do país João Lourenço falando para os militantes do seu partido no município do Cacoaco em Luanda destacou o potencial hidroelétrico de Cambambe na eletrificação da região norte de todo o país diz também que o MPLA defende a inclusão dos cidadãos apela ao civismo e à ética da população e dos líderes políticos na atual fase do processo de eleições que vai conduzir o país até à data da votação no dia 23 de agosto durante este período os líderes políticos e os militantes dos diferentes partidos deverão exatamente pautar-se por um civismo político se assim se poderá dizer pergunto rapidamente ao doutor Fernando Heitor do outro lado da linha no estúdio da TPA no Lubango doutor Fernando Heitor este apelo que se faz aos líderes políticos acaba por pôr João Lourenço digamos a mandar um recado por assim dizer a todos os militantes do seu partido mas também aos militantes de outros partidos bem como à classe política nacional é preciso haver campanha mas com civismo com ordem com calma para não ferir sensibilidades alheias qual é a leitura que faz deste apelo feito pelo candidato do MPLA a Presidente da República a minha leitura é de felicitação nada mais simples mais direto que isso felicitar este candidato pelo seu pragmatismo e pela sua forma muito objetiva como tem conduzido a sua campanha é claro que houve também da parte dos outros partidos mensagens a apelar o civismo a apelar a tolerância política e isto é bem nós já passamos por momentos muito tristes já não temos mais nada a ensinar em termos de intolerância política a mensagem de João Loureço que já o disse antes é bastante pragmática é bastante objetiva deve ser utilizada mais vezes e por todos não é só para os líderes dos partidos também para os militantes também para os ativistas da sociedade civil também para as igrejas também para os cidadãos eu, tu, aquele e a qual todos nós temos que lhe dar esta mensagem e mostrarmos que somos angolanos numa fase diferente muito bem muito obrigado Fernando Heitor Fernando Ribeiro aqui esta questão conviver pacificamente na diferença como é que isto é possível em momento de eleições marcado por uma campanha digamos eleitoral cada vez mais intensa é possível considerar as duas coisas desde que haja vontade sobretudo das elites partidárias eu na semana passada falei um pouco sobre isso e ainda bem que o candidato do MPLA tocou nesse aspecto agora no seu ato em Cacoaco é verdade que também outros líderes políticos têm no feito será que foste ouvido pelo candidato? não, não não quero ter esse ônus não é por aí mas eu acho que é positivo termos o candidato do MPLA a falar mas também é verdade que outros candidatos e líderes políticos de outros partidos também o fizeram e têm no feito agora mais do que se falar é preciso que depois os atos casem com aquilo que nós vamos abordando e nós infelizmente temos visto e vimos nos últimos dias alguns atos de intolerância política que não são benéficos neste momento ou em qualquer outro momento da vida política da vida partidária do nosso país de qualquer maneira devemos condenar exatamente mas devemos condenar devemos continuar a ter uma postura pedagógica pedindo a todos que respeitemos a diferença eu acho que a ideia central da mensagem de João Lourenço e dos demais líderes políticos é a de que nós devemos conviver na diferença devemos nos respeitar mutuamente o fim do mesmo vai ser controlar as reações insultuosas que se verificam sobretudo ao nível das redes sociais pois isso é um mecanismo que estamos todos agora enfim a aprender a saber lidar com este novo fenómeno das redes sociais porque as pessoas escondem-se por detrás das suas identidades espalham mensagens completamente especulativas e algumas até arroçarem ao desrespeito pela opinião e pelo nome pelo bom nome das pessoas mas de qualquer forma temos de saber lidar com este facto o que importa é aquilo que os líderes políticos aquelas pessoas que têm mais responsabilidade que tenham discursos ponderados bom senso que saibam falar com seus militantes pedindo que se respeitem que respeitem as opiniões e as pessoas que professem outros partidos que defendam outros ideais porque isso é absolutamente normal em democracia e é assim que nós podemos consolidar a nossa democracia é assim que nós podemos verdadeiramente nos reconciliar e é este o passo que nós precisamos para que todos juntos possamos unir unirmo-nos em volta do nosso país e irmos em busca daquilo que é o nosso principal objetivo agora que é o desenvolvimento que é o progresso muito bem muito obrigado rapidamente passamos para mais um elemento estamos a chegar ao fim desta avaliação da semana em atualidade a UNITA aprovou uma estratégia para a mobilização dos seus militantes tendo em vista as eleições de 23 de agosto próximo a estratégia do maior partido da oposição passa pela divulgação do seu programa de governo em todos os municípios a UNITA está a preparar os cabos eleitorais que vão divulgar a mensagem do partido a prioridade vai recair sobre a província de Luanda pergunto a Fernando Heitor será por ser Luanda a maior praça política do país a merecer esta priorização que a UNITA faz para fazer divulgar a sua mensagem bom eu não sei eu não sei de fato não conheço não estou dentro da estratégia da UNITA mas também pode ser pode ser porque Luanda vai ser uma praça muito disputada e certamente e até porque a maior parte dos dirigentes da UNITA do topo estão em Luanda residem em Luanda então fica mais fácil abordar esta questão em Luanda mas também sei de que há outras movimentações do gênero em outras províncias particularmente no BI portanto é preciso que os dirigentes se espalhem para as várias províncias e levem a mensagem e principalmente utilizem utilizem um manifesto mais colorido não em não em formato A4 tal como fizeram em 2012 um manifesto com selógenos com um colorido e com alguma objetividade há exemplo do que eu aqui não quero tirar o mérito obviamente à UNITA mas há exemplo do que o MPLA tem como manifesto e este conselho ou esta recomendação é extensiva aos outros partidos devem ter um desdobrável para poder mais facilmente passar a mensagem e principalmente volto a repetir não confundir o manifesto eleitoral com o programa de governação são coisas bastante diferentes e nós temos que ter isto em atenção e temos que fazer pedagogia nesse aspecto mas é bom eu termino já por aqui é bom dizer que dizer e ver os partidos animados em atividades político-partidárias lamento só o fato de não ver a APN não sei o que se passa alguém veio por aí a APN a APN do nosso amigo Quintino o que estará a fazer está a fazer mobilização secreta sigilosa ou o que se passa é preciso é preciso não se perca a semana passada eles apresentaram ao público o seu manifesto eleitoral mas nenhum partido deve dormir à sombra todas as semanas devem ser utilizadas para fazer atividade política de caça ao voto nem que seja varrer uma rua ou plantar árvores ou fazer um piquenique é preciso congregar os militantes e não seus amigos e simpatizantes para atividades visíveis de mobilização muito bem muito obrigado por esta pequena avaliação Fernando Ribeiro qual é qual é a leitura que fazes digamos aí desta iniciativa da UNITA Alessandro permita-me só que diga o professor eleitor porque tive oportunidade de acompanhar embora provavelmente não teve grande expressão porque foi muito pequenina mas acho que a APN fez durante o final de semana uma passeata pela cidade de Luanda onde enfim parece-me que foi o seu ato político desta semana de qualquer forma enfim os partidos cada um a sua dimensão e dentro daquilo que é a sua máquina organizativa vão fazendo o que podem e é notório em relação a questão da UNITA que me coloca eu acho que é fundamental eu acho que é positivo ainda bem que a UNITA o faz discutir com seus militantes aquilo que é o seu manifesto aquilo que são as suas ideias fundamentais apresentadas no manifesto o professor eleitor já o disse bem não confundir o manifesto com o programa mas de qualquer forma preparar dar preparação àqueles que serão os cabos eleitorais portanto as pessoas que município é município porta a porta nas ruas enfim com as pessoas vão passar a mensagem daquilo que são as ideias fundamentais contidas vertidas no manifesto para que as pessoas possam saber ao que vem a UNITA quais são as suas propostas e efetivamente o que se pretende é que depois se condense isso e que se especifique explicite melhor no programa para que as pessoas possam depois tomar contato com as ideias fundamentais da UNITA de qualquer forma é positivo essa ação da UNITA e espero que os outros partidos façam-no também para que daqui a duas semanas quando começar a campanha a doer possam estar preparados e mobilizados para a verdadeira campanha muito bem e temos aqui mais dois factos vamos passar a eles já mesmo de seguida a Casa C foi ao Campo Vermelho no bairro São Pedro da Barra distrito urbano do Sambizanga para falar dos 20 compromissos que a direção da coligação tem para com um país a Belge Voco Voco prometeu uma mudança pacífica mobilidade social e reformas na administração pública bom, isto é o ato do partido da coligação Casa C e temos também um facto que nós registramos a FNLA que defendeu a criação de um parlamento bicameral alteração da constituição da república e a inserção dos ex-combatentes do exército de libertação nacional na caixa social das forças armadas angolanas esta intenção foi manifestada pelo presidente do partido este sábado durante o seu ato de apresentação pública de apresentação pública do manifesto eleitoral e do programa de governo no município de Viana aqui em Luanda começo justamente por este partido FNLA que acaba por introduzir aqui este elemento a alteração à constituição pergunto a Fernando Heitor chegou a saber de facto que elemento é que na ótica da FNLA deve ser alterado no domínio da constituição depois vamos fazer esta avaliação muito obrigado olha deixe-me antes de mais deixe-me antes de mais apresentar as minhas desculpas à APN eu tenho estado cá no Lubango desde o sábado não me apercebi desta atividade que desenvolveu que de acordo com o meu chará aí no estúdio foi uma passeata portanto que a APN não pense que eu sou que eu sou antipático para com eles não é? hoje aqui somos imparciais fazemos análises muito objetivas e utilizamos a nossa consciência para exprimir as nossas opiniões em relação a FNLA a FNLA faz também as suas atividades e é um pouco o que disse o meu parceiro de painel cada um a sua dimensão e de acordo com as suas possibilidades mas o que é necessário é que nenhum desses partidos cruze os braços há espaço para todos eles intervirem há espaço para todos eles darem um ar da sua graça e devem aproveitá-lo a casa se aproveita da forma como pode da forma como acha que é mais indicado e a FNLA também fala da forma que melhor entende eu ficaria muito triste se visse uma semana sem que um desses partidos ou coligação desenvolvessem atividades junto dos seus eleitores junto dos outros que não sendo seus eleitores também são potenciais votantes portanto isso está tudo em aberto está tudo em aberto haverá certamente militantes de um partido que vão votar no outro por razões várias e haverá como é óbvio aqueles militantes que por uma série de questões querem continuar a apostar no seu partido de resto a maior parte dos votantes será mesmo arregimentado nos partidos está dentro dos partidos portanto eu acho que é válido que haja essas atividades Ok quanto à questão da Casa C Abelso Vukovuk defende mudança pacífica mobilidade social e reformas na administração qual é o mérito digamos assim destas propostas do vir a fazer caso vença as eleições assim mas muito cirurgicamente a mudança cirurgicamente mesmo a mudança tem que ser necessariamente pacífica que ninguém tenha mais ilusões de que a mudança vai ser drástica ou revolucionária o tempo das revoluções terminou meus caros amigos qualquer que seja o partido vencedor o candidato vencedor vai ter que introduzir mudanças necessariamente mas essas mudanças tem que ter tem que ser feitas de forma progressiva não podem ser feitas todas ao mesmo tempo e não podem ser drásticas aqui não queremos um estado novo nós queremos esse estado angular democrático e que tem que melhorar um conjunto de coisas e corrigir um conjunto de outras coisas que foram menos bem feitas pelos outros governos é essa forma que tem que ser encarada por todos qualquer que seja o partido que ganhe as eleições com qualidade que ganhe as eleições nada de revolução muito obrigado Fernando Heitor a partir do Lubango estúdios da TPA obrigado foi um prazer comunicar consigo a partir do Lubango aí por esta via muito bem obrigado um grande abraço aí ao meu colega muito bem e ficamos então com o Fernando Ribeiro para avaliação das atividades políticas destes dois partidos começando pela deixa de Fernando Heitor Heitor esta questão viu o comício de Abel Chivucovuc o que é que desponta da sua comunicação bom em primeiro lugar como nós temos vindo a falar a estratégia continua a ser igual portanto ir ao encontro das pessoas da campanha mais próxima mais desgastante enfim que permite depois que haja mais menos dificuldade em passar a mensagem é que ele tira muito proveito deste contato com esta aproximação sim eu acho que é visível que essa é a visão essa é a estratégia da Casa Sé acho que é a nova maneira de fazer política não é de novo nisso o que eu acho é que não é muito comum no nosso país o que é errado eu acho que é normal e eu ainda a semana passada disse que achava que o próprio candidato do MPLA a semelhança dos outros candidatos dos outros partidos deviam também apostar neste tipo de campanha ir ao encontro das pessoas falar dar um beijinho um cumprimentar procurar saber quais são as suas dificuldades enfim só que este contacto é muito desgastante não permite que se faça por todo o país por todos os municípios por todas as localidades neste tipo de contactos é sempre muito breve a conversa portanto não permite que se passe com mais profundidade as mensagens os programas os conteúdos mas de qualquer forma também é tão importante quanto os grandes atos os programas tem mais impacto do ponto de vista da fotografia do que propriamente sim exatamente agora o que é fundamental quer na Casa Sé quer na FNLAP neste momento parece-me que as suas campanhas estão muito centradas só nos seus líderes quer em Chivuco Vucu quer em Lucas Gonda eu acho que isso é mal para ambos os partidos eu acho que é preciso colocar como a UNITA acho que deu um sinal agora com este ato neste final de semana de que é preciso colocar os seus melhores quadros os seus melhores homens aqueles que falam melhor que se expressam melhor que têm mais facilidade em dialogar em explicar as pessoas aquilo que são as suas propostas é preciso colocar replicar essas pessoas pelas diferentes províncias no caso da UNITA falou em priorizar Luanda mas o país não se esgota em Luanda apesar de ser a principal praça eleitoral mas não se esgota em Luanda é preciso que para quem quer vencer eleições que percorra o país reparem que o candidato do MPLA já esteve em 16 províncias já fez 3 atos em Luanda Cazenga Zango e agora Cacoaco é evidente que há muito mais trabalho de campo muito mais trabalho de casa feito para o MPLA do que os demais partidos e eu acho que é isso que eles precisam de fazer para que possam replicar as suas ideias fazer com que as pessoas compreendam a sua mensagem e depois no final no dia 23 de agosto permitir que as pessoas decidam essa questão do Parlamento de Camaral nós já falamos aqui que a FENOLA propõe nós achamos que neste momento não é tão importante como outras ações que devem ser feitas de qualquer forma eu acho que há uma coerência na apresentação do Lucas Gonda falando que bom é isso que eu me proponho se votarem em mim já sabem que é isso que vamos fazer em relação para terminar a questão da revisão constitucional todos os partidos da oposição propõem portanto nós já sabemos que se existir uma maioria ou se algum partido da oposição vencer à partida haverá revisão constitucional tanto depois os eleitores saberão decidir no dia 23 de agosto eu estou muito ansioso para o início da campanha no dia 21 de julho e ver depois quer nos tempos de antena na rádio na televisão o que é que os partidos de forma tão criativa vão trazer para convencer o seu eleitorado muito bem muito obrigado Fernando Ribeiro por estes minutos de conversa cumprimentos ao professor Heitora de Lubango muito bem muito obrigado no que resta a contar no domínio da atualidade dou-lhe conta de que os militantes do MPLA no município do Bocói província de Benguela preparam com bastante euforia a visita a Benguela do candidato do MPLA à Presidente da República militantes e simpatizantes querem fazer da visita de João Lourenço um momento de grande festa o Bocói quer participar em força da atividade que vai marcar a apresentação do candidato do MPLA a Presidente da República aos benguelensos Militantes amigos e simpatizantes do MPLA no Bocói defendem que Benguela deve servir de mais um fator de motivação na caminhada de João Lourenço no desafio de assumir a presidência da República a expectativa nossa é grande e a alma está mobilizada em grande escala pensamos ter uma figura que vai corresponder com todas as expectativas a secretária municipal do MPLA no Bocói de Olinda Vale Angola disse que o partido está com muita força na região é essa energia do MPLA na localidade que o município quer mostrar a João Manuel Lourenço devemos levar mais de 1500 pessoas para Benguela militantes do MPLA amigos e simpatizantes para de forma eufórica podermos receber o nosso candidato os militantes do MPLA em Balandondi no município do Xinguar e província do Bié reafirmaram o compromisso de continuar a trabalhar para garantir vitória folgada do seu partido nas próximas eleições A povoação da Chiquendula no município do Xinguar apoiou o ato político de massas do MPLA orientado pelo primeiro secretário provincial no Bié Boa Vida Net juntou militantes amigos e simpatizantes do partido das 13 aldeias que compreendem a embala para o voto certo no número 4 as eleições de 23 de agosto de 2017 desde a sua fundação o MPLA caminhou sempre com o povo povo com quem agora trabalha para o desenvolvimento do país processo que o partido quer continuar a implementar disse o primeiro secretário provincial do MPLA no Bié Boa Vida Net que na ocasião pediu o voto da população da embala donde A reconstrução de Angola continua a ser o caminho certo para os angolanos por isso nós queremos fazer essa transformação da nossa economia da nossa sociedade com a inclusão de todos os angolanos nós queremos mais progresso Trabalho organização e unidade é este espírito que o MPLA no Bié segue para alcançar a vitória nas urnas a 23 de agosto Na província do Bié estudantes universitários e representantes da sociedade civil no município do Cuito foram informados sobre o programa de governo e o manifesto eleitoral da UNITA denominado Angola 2030 A UNITA reuniu no salão nobre da escola de formação de professores marista estudantes universitários e membros da sociedade civil para apresentar o seu programa de governo e manifesto eleitoral que comporta quatro eixos em ato presidido pelo coordenador político das províncias do Bié Uambo e quando cubango Manuel Saviemba Para além de emprego habitação e saúde também a garantia da educação de qualidade não significa dizer hoje não temos ensino de qualidade não temos o que falta é a investigação é o entendimento de como garantirmos este ensino de qualidade Na ocasião o político solicitou aos membros da sociedade civil a fluir as mesas de voto no dia 23 de agosto próximo Seja de que partido pertencer seja de que extrato social fora e procuramos o contributo de todos atores e de todos os filhos desta terra A atuação de artistas locais encerrou a atividade A Casa C em Cabinda está a capacitar os formadores para delegados de listas eleitorais Mais de 40 representantes do partido vindos de 4 municípios da província receberam conhecimentos sobre estas matérias A Casa C em Cabinda leva a cabo uma ação de formação de formadores para delegados de listas No último final de semana os responsáveis da organização partidária realizaram um seminário ligado à matéria Os preletores falaram sobre as fases do processo eleitoral e a lei eleitoral Nós através do delegado esperamos mais de 40 delegados da Casa C dos 4 municípios da província participaram da mesma e contam levar a mensagem aos demais militantes do partido e a população em geral O secretário provincial da Casa C em exercício André Guto destacou a importância das eleições na vida dos angolanos daí que o seu partido aposta na formação dos seus militantes para melhor trabalho no dia do voto É preciso que o coletivo que acompanha o secretariado executivo a nível da província esteja devidamente capacitado em matérias eleitorais e não só para melhor exercer as suas funções A palestra decorreu na sua sede social localizada no bairro 1º de Maio nesta cidade Membros e militantes do PRS da Lunda Sul voltaram a sair à rua na cidade de Saurimo para mobilizar os eleitores a fim de que participem massivamente nas eleições de 23 de agosto Esclarecimentos conversas entre populares e ativistas políticos marcaram a campanha porta a porta desenvolvida pelo partido de renovação social nos principais mercados de Saurimo populares curiosos e vendedores receberam cartilhas contendo informações do programa de governação do PRS e do seu candidato a presidente da república toda a gente está a colher bem a informação o que eles querem é ver o dia 23 o PRS numa posição que lhe permita resolver os problemas do povo nós estamos aqui num período de pré-campanha e quando começarmos com a campanha propriamente dita nós vamos começar a sair para as aldeias para os municípios de forma a reforçarmos o nosso município trabalhar com a população que se encontra distante da nossa cidade esta foi mais uma batalha de caça ao voto do PRS a nível da Lunda Sul surto de ébola foi oficialmente declarado como erradicado o anúncio foi feito este final de semana pelo ministro congolês da saúde isto depois de a epidemia ter provocado pelo menos quatro mortos naquele país apesar disso a Organização Mundial da Saúde apela as autoridades sanitárias locais a investigarem todos os casos suspeitos ou aqueles que se mostrarem pelo menos com esta tendência e um mês depois de ter sido eleito o etíope Tedres Adan Egebrestus já tomou posse como o novo homem forte da Organização Mundial da Saúde isto durante uma cerimónia que decorreu na sede da Organização Mundial da Saúde em Genebra na Suíça este homem terá assim cinco anos à frente da Organização Mundial da Saúde razões para devolver a esperança de saúde sobretudo no continente africano continente muito afetado por questões de saúde fim de semana sangrento na Síria mais de vinte pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas este domingo na explosão de um carro-bomba em Damasco é para já o pior ataque em plena capital Síria durante este mês desde o último mês de março este ataque não foi entretanto reivindicado mas as autoridades iraquianas dizem tratar-se de uma ação levada a cabo pela organização Estado Islâmico De volta à atualidade doméstica notícias que se prendem com aquilo que poderá ser realidade é já nesta quinzena que Mbanzacongo poderá ser elevada pela Unesco a património cultural mundial de dois a doze deste mês vai decorrer na Polónia a quadragésima primeira sessão do Comitê do Património Mundial da Unesco e vai avaliar mais de 60 candidaturas entre elas está exatamente a cidade capital do Zaire a cidade de Mbanzacongo A arqueóloga e também coordenadora do projeto Mbanzacongo desenterrar para preservar está confiante na passagem da cidade a património cultural mundial Estamos com um sentimento positivo de que realmente a nossa candidatura há de ser aceita Sabemos que a França apoia totalmente essa inscrição o Japão a China os países africanos Foram anos de muito trabalho envolvendo escavações para a recuperação e constituição da candidatura processo este que sofreu alterações nos últimos dias por orientação da própria organização O nome do sítio já não é Centro Histórico de Mbanzacongo esta denominação ficou para o Comitê de Gestão Participativa do Centro Histórico de Mbanzacongo mas o nome que vai à candidatura é Mbanzacongo vestígios da antiga capital do Reino do Congo Isto porquê? Porque todos os sítios que deviam fazer parte do perímetro ainda não foram totalmente escavados A Unesco propõe-nos que inscrivamos primeiro este perímetro que é uma boa parte do casco urbano onde tem a maior concentração de monumentos e sítios arqueológicos Nesta primeira quinzena de julho Mbanzacongo vai estar entre 35 monumentos 23 sítios e 6 modificações de perímetros a serem avaliados na 41ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco na República da Polónia Em termos de bibliografia é o reino africano da África Central que mais tem bibliografia depositada em várias bibliotecas do mundo A reunião da Unesco que vai avaliar a candidatura de Mbanzacongo a Patrimônio Mundial da Humanidade vai decorrer até o dia 12 deste mês de julho A Estação Televisiva Euronews está a emitir uma série de reportagens sobre Angola questões que se prendem com o turismo o investimento privado as infraestruturas a agricultura a distribuição de energia elétrica a água potável e a reconstrução de infraestruturas acaba por estar no centro das prioridades desta série de reportagens que a Euronews está a desenvolver sobre a vida em Angola Alguns sinais do país mostram que os angolanos não só sabem superar um período marcado de conflitos e de dificuldades como são bastantes otimistas quanto ao desenvolvimento do país facto que anima os cerca de 25 milhões de habitantes que estão atentos e acompanham o crescimento do país e que não está alheio aos olhos do mundo os novos desafios na procura pela diversificação da economia acabar com a dependência do petróleo e as suas prioridades viradas para o desenvolvimento de infraestruturas foram razões mais que suficientes para o jornalista Sergei Rombi realizar uma série de reportagens dedicadas a Angola contactado numa das estações da Euronews via telefónica Sergei respondeu-nos sobre o que levou a fazer este trabalho muitos europeus pensam que Angola é apenas petróleo a ideia era mostrar as grandes áreas potenciais de desenvolvimento do país além do petróleo para mostrar como o país está a enfrentar o desafio da diversificação econômica como se está a desenvolver a agricultura e o turismo mas também o desenvolvimento da infraestrutura a modernização energética e é claro mostrar o que muitos investidores privados já têm apostado em Angola foi o que queríamos produzir com o meu operador de câmara Bruno Le Pierre nos filmamos com três câmaras diferentes incluindo um drone não poderíamos ficar mais felizes com as imagens as fotos são realmente lindas estamos muito satisfeitos o jornalista falou ainda da construção do gigantesco projeto da barragem de Laúca uma das maiores potências em infraestruturas cuja sua capacidade irá dobrar o fornecimento de eletricidade quanto a infraestrutura é verdade que ficamos impressionados com Laúca sabe que fiz um relatório há alguns anos no site de construção do novo canal do Panamá e eu realmente tive a mesma sensação de Laúca é gigantesco isso é excepcional o novo aeroporto é outro projeto de grande envergadura no país com a capacidade de acolher os maiores aviões do mundo e um controle de tráfego que dispõe de tecnologia de satélite recente pelo aeroporto vão passar 15 milhões de passageiros quebrando os atuais 3 milhões de passageiros e proporcionar o volume de negócios revertidos em receitas anuais de 16 milhões de dólares e sem esquecer da criação de emprego 2018 é o tempo previsto para começarem a circular os primeiros aviões nas pistas e no que diz respeito ao aeroporto eu produzi uma revista de TV há alguns anos no aeroporto de Suanabu em Bangkok um dos maiores do mundo e para o novo aeroporto de Luanda eu mesmo esta foi a primeira vez que os profissionais estiveram em Angola de cá levaram consigo a boa impressão do país ficámos realmente impressionados com o dinamismo económico do país com apenas 15 anos após o fim da guerra a calorosa recessão dos empresários e investidores que o conhecemos foi extraordinária com o meu operador de câmara Bruno vamos ao redor do mundo pela Euronews durante todo o ano e francamente literalmente estamos apaixonados por Angola é decididamente um dos países mais bonitos que já vimos desde o dia 19 de junho várias reportagens sobre infraestrutura turismo agricultura investimento privado estão a ser transmitidas pelo canal da Euronews sobretudo os novos espaços urbanos novas centralidades que asseguram um novo rosto no desenvolvimento e crescimento que se tem definido para o país agora algumas notas do desporto basquetebol Angola perdeu com os Estados Unidos da América por 69 108 e averbou desta forma a sua segunda derrota no campeonato do mundo de basquetebol em sub-19 isto depois de ter perdido por 70 a 66 na estreia diante da Itália o próximo confronto da seleção nacional está marcado para terça-feira e estudiante do Irão agora do futebol dou-lhe conta de que o primeiro de agosto venceu esta tarde o primeiro de maio de Benguela por duas bolas e desta forma ascendeu à liderança do campeonato mesmo apesar de ter 40 pontos entretanto os militares ocupam a primeira posição numa situação de condicionados já que ficam a depender de dois possíveis resultados que o Petro de Luanda deverá produzir fruto dos seus dois jogos em atraso já a seguir vai ter o programa Domingo Desportivo no Estúdio A da Televisão Pública de Angola de onde surgem estas imagens que vão dominar o seu pequeno ecrã mais daqui a pouco não sem antes avançarmos para a última nota desta noite que tem a ver com o espetáculo musical desenvolvido por Matias Damasio este sábado à noite Matias Damasio voltou a reunir milhares de fãs num mega espetáculo na localidade de Serva no Porto cidade portuguesa do Porto onde mais de mil pessoas estiveram presentes para a recepção calorosa ao cantor angolano houve mesmo gente que veio de Espanha para poder ver Matias Damasio cantar o relógio parou a meia noite Portugal viajou e a praça da Serva Ribeira da Pena tornou-se na capital lusa durante algumas horas vai cá estar Matias Damasio exato e é por isso que viemos Lisboa ficou despovoada e vieram todos para o norte ver o que só Angola sabe fazer em palco vim para ver o show exatamente com um bebê ou a bebê uma bebê uma menina tem 3 meses ela vai aguentar o show vai vai ela gosta acontecia assim mais uma das atuações de Matias Damasio em Terras Lusas na pequena vila da Serva grande em tradição cultural o filho de Angola foi recebido em glória e como era de esperar e levou a bandeira do país ao mais alto nível com o melhor do seu reportório Kizomba e Semba dois estilos muito bem representados em palco por amor Matias Damasio dissipou as dúvidas de quem nunca acreditou no talento genial da terra de todos nós fez a plateia cantar e dançar na companhia da sua incomparável banda Kizomba realmente é aquilo que é aquilo que gostamos e a música louco é especial para nós então decidimos que foi acesso à música foi assim durante cerca de 3 horas o testemunhar de mais um momento histórico além fronteiras a música nacional volta a somar pontos nos palcos da diáspora o que é que sentem quando estão a dançar Kizomba não consigo explicar dançamos para nós os olhos sempre bom poder cantar noutras paragens levar o nome de Angola grande com esses magníficos músicos que me acompanham é sempre um prazer ver as pessoas cantarem as canções e pronto é um privilégio prazer e o talento e o talento do Matias Damasio aplaudido por milhares de fãs em todas as alianças tem sido um fenómeno onde quer que a gente vai com ele é assim como viram as pessoas cantam as músicas todas as pessoas